Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Deixei separado essa questão do Enem do ano de 2024, porque, em minha opinião, essa questão 124 da prova verde deve ser anulada. E as demais questões vão pingar lá adiante, porque a gente sai programando aula aberta, né? E essa questão diz o seguinte. Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts, de potência com capacidade de meio litro de água, 500 gramas, enquanto o café estava em preparação à capacidade máxima da cafeteira. Ele demorou 3 minutos para a cafeteira ferver toda a água a 100 graus, a partir de uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou o tempo, desprezando qualquer perdas energéticas. É necessário uma caloria ou 4,2 joules para elevar 1 grau Celsius a 1 grama de água. Qual a eficiência calculada? Bem, se trata de calor sensível, MCΔθ, a fórmula do Quimacete, massa em gramas, já vou colocar o calor específico em joules, variação de temperatura de 20 a 100 graus, uma variação de 80 graus. Basta subtrair 100 de 20. Vamos dar uma melhoradinha nas contas aqui, da seguinte forma, tá? Primeiro que eu vou cortar esse zero com essa vírgula aqui, ou seja, vou até mudar de cor para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. 42 vezes 8 é a mesma coisa que 4,2 vezes 80. Segunda coisa que eu vou fazer, vou multiplicar esse 500 por 2 e vou dividir esse 21 por 2, ou seja, 500 vezes 42 é a mesma coisa que 1.000 vezes 21, e vou deixar esses números quietos aí por enquanto. Para saber qual é a potência térmica da calculadora, a potência útil é essa quantidade de calor, ou seja, 8.000 vezes 21, dividido pelo tempo, 3 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, então 3 vezes 60. Mais uma vez, vamos poder dar uma simplificada cortando aqui com aqui, e vou ter a minha potência útil igual a 800 vezes 7, dividido por 6, porque 21 dividido por 3 é 7. Então vou ter 8 vezes 7, 56 centenas, 5.600 dividido por 6. Fazendo essa conta aqui, 5.600 por 6, vou ter 9 vezes 6, 54, sobra 2. Que tal? 3 vezes 6, 18, sobra 2. É, aqui deu um bug. Aqui é o motivo da questão ser anulada, e nós vamos ver o porquê. A potência útil jamais pode ser maior do que a potência total despejada pelo sistema. Da onde é que a gente tirou energia? Conheça a vida selvagem, tem uma labra lá, tá labra doida, ó, ela não para. Então, rendimento é a potência útil dividido pela potência total. Então, esse número aqui, ó, tem que ser, é, tô falando de número natural, né, tem que ser menor ou igual do que aquele lá, porque o teu rendimento, ele pode ser igual a zero, né, você não aproveitou nada que a máquina produziu, mas com certeza menor do que 1. índice tratando de porcentagem, maior do que zero, menor do que 100%. E 933 dividido por 700 é maior do que 1. Fazendo com que essa questão deva ser anulada em minha opinião, a não ser que eu tenha errado em contas. É isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho, faça seu comentário, seja crítica, elogio, ou pergunta, drive no canal com um montão de recursos para te ajudar, compartilha com os amigos se você não gosta tanto assim, aquele abraço.